Já não quero ser o teu número Mas eu peço, não apague e resume o número Não sei que empedacei o teu coração Tô disposto a tudo pra ter teu perdão O que eu quero é ser o pai do meu filho Te cruzei, me encantei, por ti logo no primeiro dei Aproximei, me apresentei e que to apaixonado logo confessei Você disse que também gostou de mim Tavas mesmo a procura do negro assim Problema resolvido, eu já tô aqui agora Só me deixa te fazer feliz, te entregaste completamente Amaste-me incondicionalmente, eu também tava lá Mas de repente senti que eu não estava com os dois a frente O problema era meu, por ansiedade de amar Confundi amor com desejo Eu te engravidei numa transa que veio de um gostoso beijo Não fiquei contigo, te abandonei E os motivos ambos sabemos Eu estava completamente despreparado pra ser pai E por isso evaporei Covardia feta, é que eu estava só com 17 Sabia como meter o pau Mas não sabia como meter o pão Dentro de casa, minha mente estava em brasa Teu nome já me apavorava Eu já nem ferava A notícia só me ferava E nada me acolmava Então não me senti no maninho nice Peguei no maninho nice Viajei Como tu foste maninho nice Comigo aqui no heart Eu te levei Acredita se quiseres Os meses da tua gravidez sempre contei E no dia nove de nove Eu soube que já desta luz Ao sobrinho do gay Black Tô a falar do meu herdeiro No momento eu tava sem dinheiro E não foi porreiro Sabia que o enxuval foi comprado Pelo teu novo parceiro Mas de qualquer jeito Eu acabaria entendendo Que não tinha outro jeito E a peça que eu tenho no peito No fundo já agradecia o preto Pelo gesto e já agora Quanto é dinheiro é que tu queres? Quanto é dinheiro é que tu queres? Quanto é dinheiro é que tu queres? Quero pagar por tudo que te fiz passar Eu assumo a culpa Mas não me entenda mal Baby Já não quero Já não quero Ser o teu número Acredita A ideia não é essa Mas eu peço Peço Não apagues o meu número Não precisa fazer isso Eu sou o teu Sinto em pedacinho o teu coração E como? Tô disposto a tudo pra ter teu perdão Por favor O que eu quero É ser o pai do meu filho Sou a razão da tua desgraça Reconheço o tipo de narrasta Mas hoje eu vim pra te tirar da cova E vou usar grana como escada Fala, peço teu marido Não molhar assim Eu não vim passarilhos Eu vim pra mudar tua vida E agradecê-lo por cuidar do nosso filho Mudei de vida Agora o som faz dela Antônio Subi na vida Querida Mãe do meu filho Eu sei que no teu peito Deixei umas feridas Feridas que já vão serar Cicatrizes podem até ficar E é bom evitar gritar com o que tu passaste Não há dinheiro que não possa pagar Porque tu já pagaste o sentimento O que agora te dói é sofrimento Pela falta de money Então, Annie Eu vim mudar tudo Agora é o momento Quantos milhões é que tu queres? Quantos? Quantos é dinheiro é que tu queres? Quantos é dinheiro é que tu queres? Quero pagar por tudo o que te fiz passar Meu, é só uma culpa Mas não me entenda mal Baby Já não quero Ser o teu número Mas eu penso Não apague do meu número Não sei que envelhecei o teu coração Tô disposto a tudo pra ter teu perdão O que eu quero É ser o pai do meu filho Simba Barbeco Virtual Rádio Big Tanks, garotão Busa Eu vou Pelo menos